Gente, quando você foi passear no shopping, por exemplo, ou em uma loja e viu naquela vitrine gigante escrito assim desconto de 50% ou desconto de 20% sabia que isso está relacionado a promoção? E quando a gente vê essas promoções no shopping a gente lembra de matemática porque nós calculamos porcentagem. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal caso ainda você não seja inscrito e de deixar o seu joinha. E vamos estudar porcentagem, que é muito importante você saber porcentagem porque no dia que você for, por exemplo, fazer uma compra no shopping, vai ganhar um desconto daí você já sabe quantos porcento que é, daí você não precisa pegar a calculadora e fazer, né? Faz mentalmente porque você entende o que é porcentagem, né? Até mesmo se, por exemplo, seu pai falou assim se você não estudar, você vai perder tantos porcento na sua mesada daí você já está sabendo quantos você vai perder também, né? Mas você não vai perder porque você vai estudar, não é mesmo? Então vamos lá, gente Quando eu falo em frações e porcentagem Primeiro, por que fração? Porque assim, essa fração aqui 10 sobre 100, que significa 10 centésimos Você assistiu a aula que eu expliquei frações decimais? Volta lá para você assistir essa aula Então é bem importante para você lembrar esse conceito, tá? Então o que significa essa fração 10 centésimos? Que é 10 sobre 100 Significa que o meu todo foi dividido em 100 partes E eu peguei para mim 10 partes, né? Peguei para mim ou qualquer coisa do tipo Mas eu considerei 10 partes para mim De um total de 100 Então toda vez que você ver uma fração assim com o denominador 100 Você vai lembrar em porcentagem Porque olha o nome aqui, ó Porcentagem Por 100, ó Pode pegar esse pedacinho aqui da palavra, ó Por 100 Quer dizer que foi dividido em 100 partes, certo? E o símbolo que representa a porcentagem Como você já deve ter visto, né? Nas vitrines das lojas e tal Ele é esse símbolo aqui, ó Que representa a porcentagem Que nós amamos esse símbolo aqui, ó Para fazer compra, né? Que daí ganha desconto Então, quer dizer que 10 centésimos É a mesma coisa que a porcentagem de 10% Então quando eu quero fazer essa representação de porcentagem Eu sempre vou escrever o número aqui, ó O mesmo número que está aqui eu escrevo aqui E esse denominador que era 100 Eu represento ele utilizando esse símbolo que é da porcentagem Porque você já sabe Se você ver esse símbolo Significa que o seu todo foi dividido em 100 partes Por 100, ó Então 10% Ok? Olha esse outro aqui 9 centésimos Quer dizer, então, que é qual porcentagem? É 9 Como foi dividido em 100? É 9% Que é 9 Eu peguei 9 de um total dividido em 100, tá? E esse outro aqui? Esse outro aqui significa 15% Não é? Não está dividido em 100 partes? Então é 15% Essas representações, então, que eu coloquei aqui São chamadas de porcentagem, tá? Esse símbolo aqui é a porcentagem, certo? Lembra bem Por 100, ó Não esquece, não E eu vou deixar escrito aqui como se lê Porque vai que você se esqueça, né? Então aqui eu leio 10% Aqui eu tenho 9% E aqui eu tenho Leitura de 15% Ok, gente Só que você deve estar imaginando assim, ó Você que já estudou porcentagem deve estar lembrando Mas, Giz Essa fração aqui, 10% 10 centésimos Eu posso encontrar uma fração equivalente a ela Certo? Então se você escrever, por exemplo, ó 10% É a mesma coisa, então De eu encontrar uma fração equivalente a ela Simplificando essa fração Que eu posso simplificar ela Dividindo por 10 aqui E dividindo por 10 aqui E aqui eu vou encontrar daí Que é 1 Porque 10 dividido por 10 é 1 E 100 dividido por 10 é 10 Então quer dizer que a fração 1 décimo É equivalente à fração 10 centésimos Certo? E essa fração 1 décimo Também está representando 10% Mas, Giz Você não falou que é quando dividido por 100? Mas observe bem Que eu fiz uma fração equivalente E outra coisa Pensa aqui O que é 1 décimo? Não é quando eu peguei uma parte De um total dividido em 10? Eu peguei uma parte Então eu peguei 10% Tá? Tudo bem isso? Então fica bem atento Às vezes você tem aí nos seus exercícios Nas suas atividades As frações Elas não estarão com o denominador 100 Porque elas foram simplificadas Eu encontrei uma fração equivalente a ela Que também dá pra trabalhar com porcentagem Vou mostrar mais exemplos pra vocês Vamos lá? Gente, olha esses casos que eu trouxe aqui Eu tenho que mostrar as possibilidades pra você, né? Porque se eu fico só falando Ó, aí é fácil, gente É 25 sobre 100 É 25% E aí por diante Aí chega no seu exercício E tá numa fração simplificada E você fala Ah, mas a Giz falou que era só sobre 100 Então você tem que saber bem Essa parte de fração simplificada Volta lá na aula da Giz Que eu expliquei sobre a simplificação Sobre frações equivalentes Pra você ter um bom desempenho aqui Tá? Então veja bem Você olhou aqui 25 centésimos Significa o quê? Significa que eu peguei 25 partes De um total dividido em 100 Então tá fácil, né, gente? Ah, isso aqui é 25% Não é? 25 de um total dividido em 100, ó Por 100, ó Essa daqui é 50 50 centésimos Significa que é 50 de um total de 100 Então é 50% E essa daqui? 75 centésimos Significa que é a representação 75% Até aqui tá tudo tranquilo, né? Só olhar o número, o denominador 100 Coloca a representação Mas, gente, agora que eu quero destacar bem pra você 25%, ó Vamos fazer uma por uma pra você entender bem 25% é uma fração em que eu posso simplificar, certo? Eu posso simplificar essa fração aqui, ó Por 25 Simplificar, gente Mas você assistiu a aula de simplificação, né? Simplificar significa encontrar o número que divide O numerador e o denominador ao mesmo tempo, tá? Aí, então, se eu simplificar essa fração 25 dividido por 25 são 1 E 100 dividido por 25 são 4 Então, veja bem essa anotação A fração 25 centésimos que nós vimos aqui Que tá facinho, facinho Ela também pode ser escrita como 1 quarto E eu sei que 1 quarto é uma parte De um total de 4, não é? Então, por exemplo, ó Vou fazer aqui um desenho pra você, ó Olha, gente, que círculo torto que eu fiz Essa representação aqui, ó Tem 4 partes, não tem? E eu fui lá, eu peguei apenas 1 parte, ó 1 parte Então, quer dizer que eu peguei 25% Porque eu sei que ela veio dessa fração De 25 sobre 100 E veja outra coisa O total aqui meu O total aqui não tem que ser 100% Porque quando eu trabalho com porcentagem Todo o meu total O total das fatias de bolo O total da pizza sempre é 100% Se eu dividir essa minha pizza Que era 100% em 4 partes 100 dividido por 4 é o 25% Então, quer dizer que cada uma dessas partes da pizza Tá representando 25% É essa representação Que eu quero mostrar pra vocês essa diferença Então, se você olhar aí num exercício E tiver a fração 1 quarto Você já sabe que 1 quarto É a representação de 25% Ok? Da mesma forma Quando eu pego 50 sobre 100 Que é 50% 50% é a metade Porque 100% é o total Metade é 50 Então, 50% é a metade de uma coisa É como se eu pegasse essa pizza aqui E comece os dois pedaços Comece a metade dela Tá? E aqui vamos fazer a mesma coisa Pra você entender bem E sair da aula da Giza aqui de porcentagem Pra arrasar nas atividades Tá bom, gente? 50 sobre 100 Que é 50 centésimos É uma fração que pode ser simplificada por 50 Ai, Giza, muito fácil isso aqui Simplificar, ó 50 por 50 é 1 100 por 50 é 2, ó A fração, então, equivalente aqui Que deu 1 meio É a metade, ó Porque 1 de 2, né? Quer dizer que eu comi a metade Então, essa representação aqui É 50% Tá bom? Quer que eu faça aqui, ó? Se você pegar a pizza Vamos dizer outra pizza Olha que pizza maravilhosa Ó, essa aqui ficou melhor, gente Eu vou dividir em duas partes Né? E vou comer uma Vou comer uma parte inteira Então, essa parte inteira Que eu comi aqui Tá representando metade da pizza Que é 50%, tá? E essa última aqui Você já deve estar sabendo aí, né? 75% Significa, então, a fração 75 centésimos Eu posso simplificar E agora? Por quanto que eu consigo simplificar 75 e 100? Por 25, muito bem Tá? Pra eu simplificar por 25 Que vai ser 75 dividido em 25 São 3 E 100 dividido por 25 São 4 E agora, gente 3 quartos Olha minha pizza aqui, ó Vou desenhar uma outra Assim eu fico praticando o desenho aqui, ó Vou dividir em 4 partes, né? Porque o total meu aqui é 4 E eu peguei 3, ó Comi 1 2 E 3 Certo? O que que nós sabemos? Quando eu divido uma pizza em 4 Eu sei que cada pedaço Corresponde a 25% Se aqui eu tenho 3 pedaços Seria 25 25 e 25 25 mais 25 São 50 Mais 25 São 75 Então quer dizer que esses 3 pedaços juntos Estão representando 75%, tá? Eu tô mostrando especificamente esses 3 casos aqui pra você Porque esses 3 casos são os mais comuns de aparecer aí nas atividades 1 quarto, que você vai saber que já é 25% 1 meio, que é o 50% E o 3 quartos, que é 75% Tá bom, gente? Queria que você entendesse muito bem isso daqui pra arrasar aí nas suas atividades E não deixe de assistir a aula que eu vou explicar como calcular então A porcentagem de um determinado valor Por exemplo, eu fui no shopping comprar um jogo pro meu videogame Eu ganhei um desconto de 20% Então quanto que é 20% do valor lá do meu jogo? Então não deixe de assistir a outra aula que eu vou explicar direitinho como que calcula isso Combinado, gente? E aproveita pra se inscrever no canal Pra que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que eu publicar De deixar o seu joinha aí pra gente E compartilha esse vídeo aqui, ó Com seus colegas Pra eles conhecerem como que faz a representação de porcentagem E eu vejo você na próxima aula Tchau! Tchau!